Chegai E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar o meu dia Avisa lá, podes falar Ai eu cheguei com tudo, cheguei para parte de tudo Podes olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, falciana conspira Para despertar e veja, olha eu tenho o dom Se não gostas, senta-te e chora Hoje eu estou a fim de incomodar Se não gostas, senta-te e chora Eu saí de casa para causar Chegai, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar o meu dia Avisa lá, podes falar que eu cheguei Chegai, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar o meu dia Avisa lá, podes falar Ai eu cheguei com tudo, cheguei para parte de tudo Podes olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, falciana conspira Para despertar e veja, olha eu tenho o dom Se não gostas, senta-te e chora Hoje eu estou a fim de incomodar Se não gostas, senta-te e chora Eu saí de casa para causar Chegai, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar o meu dia Avisa lá, podes falar que eu cheguei Chegai, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar o meu dia Avisa lá, podes falar que eu cheguei Chegai, cheguei Chegai, por isso se gostaram de ver Podem subscrever Porque ninguém vai estragar o meu dia Por isso comentem com alegria